Os casos de agressão contra mulheres em São Paulo aumentaram cerca de 26% em setembro, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e também apontam um crescimento das queixas por maus tratos. A Isabelle Saleme traz os detalhes pra gente. Isabelle vai aparecer aqui. Ah, na verdade é uma reportagem, a gente vai acompanhar agora. Em todo o ano de 2023, no estado de São Paulo, foram mais de 5.100 casos de lesão corporal dolosa contra mulheres que foram registrados em delegacias. No ano passado, esse número era de pouco mais de 4.000 casos. Na capital, foram 1.877 casos em 2023, também desse mesmo tipo de crime. Já com relação aos maus tratos reportados por mulheres, houve também um crescimento no mês de setembro de 2022, comparado com 2023. Ano passado foram 42 casos, somente nesse mês. E nesse mês de setembro de 2023, 65 casos, o que representa um aumento de 54,7% no número de casos que foram reportados à polícia. Esses números são de setembro, mas os casos continuam acontecendo. Tanto que, durante o fim de semana, a apresentadora Ana Hickman foi até uma unidade policial, uma delegacia, para fazer um registro de ocorrência por conta de maus tratos sofridos pelo marido. Ela foi agredida, segundo o relato registrado aos policiais, pelo marido, o empresário Alexandre Correia, dentro da casa da família e perto, inclusive, do filho. A discussão começou na frente do filho de 10 anos do casal, que se assustou e saiu correndo da sala. Depois disso, Ana Hickman acionou a polícia militar, que foi até o local, mas o empresário já tinha deixado a residência. Nas redes sociais, Alexandre Correia se desculpou pelo caso, admitiu que houve uma agressão, negou que tenha dado cabeçadas em Ana Hickman e pediu desculpas também à família. A apresentadora também confirmou que foi feito o registro policial sobre esse assunto. De São Paulo, Isabelle Saleme.